Fala galera, Emerson viajando do canal Viajando com Vocês. Chegou a hora aqui, ó, de desvendar os hieroglifos. Aqui, que raios é isso? Que linguagem, que símbolos são esses? Vou desvendar isso com vocês e ao mesmo tempo já vou dar dicas de como eu planejo minhas viagens, como eu planejo minhas férias, como eu planejo meus vídeos. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, antes de mostrar aqui as minhas anotações, como que eu começo a minha viagem? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o que você tá com vontade de fazer. Quer ir pra praia? Quer ir pra cidade? Quer ver história? Quer ir pra natureza? Quer ir fazer trilha? Esse é o primeiro ponto que começa o seu planejamento. Decidido isso, a segunda coisa é, ah, se eu decidir, por exemplo, um tema, né? Não precisa ser uma cidade, pode ser um tema. Ah, eu quero fazer a rota do vinho. Você vai fazer várias cidades. Ah, eu quero fazer cidades que têm cerveja. Ah, eu quero fazer, acompanhar as feiras medievais. Enfim, tem várias coisas. Mesmo se você escolher um lugar, assim, ah, eu quero fazer Alemanha. Pô, tem várias cidades. Mesmo se você escolher uma cidade, eu quero fazer, sei lá, Rio de Janeiro. O que tem pra fazer no Rio de Janeiro? Então, tem todo esse planejamento. Eu decidi que eu quero fazer, aproveitar o verão aqui, né, em Portugal, na Europa. Eu quero fazer as praias de Portugal. Pô, Portugal tem, é quase, é feito de praia, né? Se for ver, metade do país tá no litoral. Então, vou fazer, resolvi fazer praia. Mas aí tem um monte de praia. Então, como que começa? Então, eu comecei a decidir que eu queria fazer o tema, praia, e Portugal, praia, e agora no verão. Então, a época já tá decidida. Verão, então, a época é pra tirar férias. Verão. Só que aí entra agora outros pontos importantes. É, budget. Quanto você tem pra gastar nessa viagem? E tempo, quanto tempo você tem pra gastar nessa viagem? Então, aí começa um brainstorm, assim, do que você tem pra fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a época que você quer fazer. E mais, tem algum evento que você quer fazer? Ou é só a época, ou não tem? Ah, pra mim tanto faz. Se tanto faz, a primeira dica é, fuja da alta temporada. Então, fuja de verão, né, no caso do Emissário Norte, fuja da época de julho, agosto, junho. Se for no Brasil, fuja da época de julho. Aliás, julho, julho já era de escolar, mas fuja de dezembro e janeiro. Mas, se você tem algum evento que você quer fazer, por exemplo, eu quero, teve um motilão que eu fiz pra Europa, eu queria passar no Oktoberfest. Então, tinha que ser na época do Oktoberfest. Então, ah, eu queria ver o David Guetta na Pachá em Ibiza. Então, quando eu fiz o meu roteiro, passando por Ibiza, teve que colocar na, que eu tinha que estar na quinta-feira, que é quando ele toca na Pachá. Então, sempre, esses são outros pontos que você tem que fazer. E fica, é o primeiro ponto que você já vai marcar. É um ponto decidido. Isso aqui eu quero fazer. Então, eu já tava lá. Alguma quinta-feira eu tenho que estar lá, então já são dois pontinhos ali nas suas anotações. Mas, o outro ponto é, ah, o que eu quero visitar, né? Naquela época eu decidi um tema, as cidades principais. E no segundo mochilão que eu fiz, tudo isso antes do canal, eu escolhi o leste europeu. Então, tinham temas muito definidos. Agora, nessas anotações que você viu aqui, comecei a procurar praias. Assim, tipo, nunca tinha pesquisado muito sobre praias aqui em Portugal. Comecei a procurar vídeos no YouTube, blogs e anotar as praias. A primeira coisa que eu fiz era a lista das 10 melhores praias, 7 melhores praias, 15 melhores praias. E anotando. E anotando, ah, essa aqui apareceu duas vezes, ah, três vezes. E fui anotando. Fiz uma lista de praias, assim, que apareceram em lista de melhores praias aqui em Portugal. Né? Ficou em vários lugares porque, tipo, cada um tem uma opinião. E as que apareceram mais, ficaram lá marcadas as que apareceram mais. Então, essas aí já são muito candidatas a eu visitar. E aí, comecei a pesquisar. Aí começa o brainstorming. Daí, todas as praias, quantos dias eu tenho? Ah, X dias, vai dar tempo? Ah, comecei a pesquisar diária de estadia, alta temporada aqui. E eu achei caríssimo, cerca de 100 euros é a média de uma estadia, de uma diária aqui em Portugal. Pegando os mais simples, os mais baratos. Isso aqui, geralmente, eu também, assim, eu não gasto, eu não costumo gastar muito com estadia. Não só aquela pessoa que quer ficar num lugar super luxuoso, com piscinas e não sei o que, resorts. Porque eu gosto muito de sair pra conhecer a cidade. Gosto de sair, então eu quase não fico no hotel. Não acho que vale a pena. Eu prefiro viajar mais, porque eu acho que, assim, a estadia é uma coisa que dá um custo muito maior, assim, na sua viagem. Então, eu vejo que, assim, às vezes eu viajo duas, três vezes com gasto que uma pessoa, às vezes, viaja uma vez. Então, essa é uma dica também, se você quer viajar mais, né? Eu também não procuro... E se for pra gastar, eu prefiro gastar em comida e bebida. Mas, mesmo assim, também eu procuro, também, não fazer aqueles gastos exorbitantes pra poder viajar mais. Vamos aqui, agora, para os hieroglifos. Se vocês verem aqui, ó, aquilo que eu falei, de fui listando as praias. Na verdade, eu fiz uma lista, tá? Primeiro, coloquei lá. E depois... Você pode fazer isso no Google Maps também. Eu também fiz isso no Google Maps. Mas, primeiro, eu coloquei aqui, acho que, visualmente. Depois, eu gosto de ficar colocando flechinha, essas coisas. Faz uma marcação com negrito. Enfim. Então, eu coloquei o nome das praias aqui. Só que na ordem geográfica delas mesmo, ó. Praia mais norte que tem. E, assim, essa aqui já está bem suja, né? Ela começa bem mais limpa, essa lista. E aí, eu vou sujando à medida que eu vou tendo ideias. Então, Praia do Moledo, Viana do Castelo, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Figueira da Foz, Marinha Grande, Nazaré. E por aí vai, ó. Sintra, Liceira, Cascais, Cezimbra, Troia, Cines, Algesur, Sagres. E é o ponto mais sul aqui. Então, é. E eu sei que vocês estão lendo. Vocês falam, meu, você está lendo mesmo o que você está escrito? Está escrito mesmo o que eu estou lendo aqui, ó. Aliás, um parênteses. Isso me lembrou que na escola, eu sempre anotei bastante. Na verdade, eu aprendi essa letra aqui de médico. Meio já criptografada. Porque eu tinha que anotar na aula de história tudo que a professora falava. Era obrigatório todo mundo. E depois ela pegava o caderno. Então, todo mundo tinha que anotar. Então, eu aprendi a fazer essa letra meio que quase corrida. Nessa época aí. Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa que copiava tudo da lousa. Eu conversava bastante, confesso. Mas eu anotava tudo da lousa. Independente, eu estava conversando e anotando. Eu não podia nem estar prestando atenção. Não sabia do que estava anotando, mas eu anotava. E as pessoas prendiam muito o meu caderno. E aí, depois reclamavam aquela letra que eu não entendia nada. Tipo, pediam o negócio e ainda reclamavam. A vida civil, né? Voltando aqui, anotado. Cidades em ordem aqui meio que geográfica. Fui entrando em vídeos de cada lugar. Ou blogs, vlogs de cada lugar. E anotando, por exemplo, Aveiro. Ah, Aveiro ia na Praia da Costa. Praia não sei de onde. Às vezes eu tenho que ler pelo... Entender pelo contexto, tá? Às vezes nem eu mesmo entendo a minha letra. Ah, tá. Mas acontece também. Às vezes eu nem eu entender a letra. E ter que pegar pelo contexto. Isso é normal, viu? E a segunda parte do brainstorming é ir anotando pra mim coisas que tem pra fazer. Ou as praias do lugar. Como o meu intuito é ver mais as praias. Mas eu fui anotando também as coisas que tem pra fazer. E... Ah, tem outra coisa. Anotei distância também. Isso é uma coisa importante pra eu definir qual a distância de uma praia pra outra. Aqui, na verdade, tá à distância do meu ponto aqui, de Benedita. Mas isso aqui eu já consegui entender que de Aveiro pra Porto tinha cerca de 60 km ali de diferença. Tá? Porque um era 224, outro era 162. Então é mais ou menos isso aqui, ó. 105. Figueira da Foz pra Aveiro é uns 60 km. Então isso eu já consegui. E o tempo. Eu anotei o tempo. Se eu não me engano, é o tempo já sem pedágio. Porque dá muita diferença com pedágio e sem pedágio. Aliás, não. Isso aqui é com pedágio. Agora que eu tô vendo aqui pelos tempos, é com pedágio. Mas... Só pra ter uma ideia. Sem pedágio, às vezes, aumenta... Eu vi que pra ir pra Porto são cerca de 18 euros. Acho carinho o pedágio aqui em Portugal. E, por exemplo, pra ir pro Algarve, eu paguei mais de 30 euros, se eu não me engano, da última vez que eu fui. Segundo ponto. Fui anotando as coisas que tem pra fazer. Várias flechinhas, ó. Sintra tem, não sei o que, Praia da Urso, Cabo da Roca. Alguns comentários. E até pra entender quantos dias eu vou precisar ficar em cada dia. E aí, tipo, de uma visão geral aqui, já tirei que a minha suéria seria impossível eu fazer tudo isso aqui. E, pelo custo que tava tendo de diárias, também já vi que tava complicado isso. Sem euros a diária. Tava gastando cerca de... Assim, eu resolvi fazer essa praia e, na verdade, a primeira ideia foi fazer Ilha da Madeira. Depois praia dos Açores e tal. E custo tava saindo super alto. E aí, resolvi... Falei, ah, então não vou pegar a passagem de avião porque tava muito em cima. Vamos fazer uma viagem terrestre mesmo. Fazer, tipo, uma road trip. E, no final, eu acabei vendo que tô gastando mais do que eu ia gastar fazendo Ilha da Madeira. Com esse brainstorming, eu já vi que, assim, o ponto... Eu sempre calculo assim. Você faz o ponto ideal. Melhor, assim, gastando tudo o que você quer fazer. Comer, passeios, tudo o que você quer fazer. Aí você vai... Depois você vai enxugando. Você vê, ah, não dá. Aí ou você enxuga os seus passeios, ou você enxuga a sua estadia. Ou você enxuga, tipo, a sua estadia. Por exemplo, ah, você tava num super hotel cinco estrelas. Baixa pra quatro, baixa pra três. Ah, tava num hostel. Tava numa pousada. Baixa pra uma pousada com banheiro compartilhado. Enfim, baixa pra um hostel. E vai. Aí você vai ter que adequar ao seu budget. Mas, assim, meu problema era budget. Menos budget ainda do que tempo era o que não dava. Dependendo do budget, o tempo já não dava. Então, eu já tive que diminuir. Ou você tem que trocar o tema, diminuir o tema, enxugar. Ou você tem que diminuir os lugares. Outra coisa muito ruim, principalmente se você tiver... Assim, eu não consigo. Isso é uma coisa que eu tô falando, mas eu não consigo. Diminuir o deslocamento. Ficar trocando de lugar cansa muito. Eu sempre falo que eu não vou fazer. E eu sempre faço na viagem seguinte. Acho que a vontade de conhecer lugares acaba sendo maior do que... Pensar no cansaço na hora. Empolgação do planejamento. Mas, assim, tente sempre a não fazer muitos deslocamentos. Sempre ficar dois, três dias num lugar, assim, pra não cansar muito. Como, no caso, o intuito aqui é conhecer praias. E eu tô de carro. Roadtrip talvez mude. Porque o deslocamento, quando você tá sem carro, é mala toda hora. Vai mala, vai, volta mala. Vai mala, volta mala. Fecha a mala. Tipo, tem que deixar ali. Então, uma das coisas, assim, que... Eu vou testar agora pela primeira vez. Nunca fiz uma roadtrip, assim, comprida, como eu vou fazer agora. Tô dando spoiler já no próximo vídeo, hein. Vou deixar, a gente vai deixar uma mala grande no carro e só levar uma mala menor pra diminuir, assim, esse estresse de ter que desfazer mala e fazer mala. Né, então, o desfazer mala vai estar no porta-mala do carro. Então, a primeira coisa, você faz tudo e aí você vai enxugando. E aí, assim, eu já enxuguei praticamente a roadtrip que a gente vai fazer. Vai pegar mais o sul, né, o litoral sul de Portugal. Então, vai ser, tipo, vai ter uma série de vídeos aí que vai ser, tipo, 20 dias de roadtrip visitando as praias de Portugal. Mas tinha as praias do norte e do centro que eu quero conhecer também. Então, as do centro, como é perto daqui, eu já comecei a fazer. Então, já tem isso. Por isso que já, quem tá no Instagram já tá vendo algumas cenas, já. Porque eu já comecei a fazer alguns vídeos nos fins de semana aqui. Eu vou e volto até pra economizar a estadia. Tipo, tem umas que a gente vai de manhãzinha, volta à tarde. Ou pega uma diária ali, fica só um fim de semana. Até porque o tempo ali na roadtrip das férias não ia dar tempo em seguida. E no finalzinho dessa roadtrip, também vou ter que separar, fazer o norte. Isso, na verdade, eu ainda tô investigando se eu consigo dar uma estendida e faço sul e norte. Eu pulo do sul diretamente pro norte. Ou se no norte a gente faz um pouquinho mais separado ali. Mas isso, ainda tô nos planejamentos. Tá, mas o meu planejamento geralmente é assim. É nessa ordem que eu faço tudo. Vai fazendo brainstorming, faz anotação, faz sabiscos, hieroglifos. E depois vai enxugando e vai se adequando às datas. Aliás, aqui, ó. Você vai, coloquei as datas. E aí eu fui encaixando o que eu ia fazer as cidades aqui pra ir definindo que dia, onde eu vou estar. Até pra começar a definir hotel. E aí tendo em mãos, mais ou menos, onde você vai estar em cada data, você já consegue no booking.com. Ou pra reservar, de preferência, principalmente pra uma viagem longa, pegar aquelas tarifas que você pode, que tem um cancelamento gratuito. Mesmo que você pague um pouquinho a mais, pega a taxa de cancelamento gratuito, porque vira e mexe nesses roteiros. Você conhece pessoas, você descobre que você gostou de uma cidade, você quer trocar tudo. Já aconteceu de eu estar, sei lá, no mochilão em Hamburgo. E eu gostei muito de Hamburgo. E quis ficar um dia a mais ali. E tudo que vinha depois dessa viagem, eu passei um dia pra mais. Aliás, não foi isso, foi ao contrário. Estava em Monique, no Oktoberfest, eu resolvi ficar um dia a mais ali. E tudo que veio depois do Oktoberfest de Monique, eu tive que adiantar um dia a mais. Então, como eu tinha pegado tudo, cancelamento de graça, eu consegui fazer isso. Então, uma dica é usar o cancelamento de graça. Mas então, voltando aqui, com essas datas aqui em mãos, você já consegue meio que planejar. E outra coisa, se você tiver paciência, você consegue fazer o roteiro indo e vindo. E vendo os preços, né, das estadias. Porque às vezes, de um lado, você tem algumas estadias que estão disponíveis em outras, enfim. Ou tem, assim, eventos que você acabou caindo numa cidade que nem é um evento que você quer ver e encareceu muito. Por exemplo, como eu falei, usando o exemplo do Oktoberfest, suponho que eu não gosto de Oktoberfest. E sem querer, se eu fizer o roteiro indo, eu vou cair no Oktoberfest em Monique e vou pagar 200 euros por diária. Se eu vou ficar quatro dias, são 800 euros já a mais. Do que se eu fizer a invertida, eu não vou cair nessa época. Então, essas coisas, assim, às vezes, você pode economizar. E outra coisa, às vezes, você está em dúvida entre duas cidades, por exemplo. Uma coisa que eu faço é, que eu fiz isso, na verdade, até para decidir. De todas as cidades, eu escolhi um período dentro do seu, um período que você vai viajar, por exemplo, daqui a um mês. E fiz pesquisas dos hotéis, mais ou menos. E aí, eu não saio procurando muito, mas só para saber uma noção de preço. dos preços de cada lugar. E nisso, por exemplo, eu descobri que Troia era muito mais caro. Eu já tinha visto em vídeo, pessoas falando que era mais caro e tal, não sei o quê. Mas eu descobri, por exemplo, que Troia era, o que eu falei, a média está ficando entre 100 euros ali a diária. Era 280 euros, era 300, 400 euros a diária. Então, ficou muito acima do budget que eu queria gastar. Isso que aconteceu, não vou ficar mais também em Troia, mas eu vou visitar Troia. Então, aí o que eu resolvi fazer? Então, eu vou sair de manhãzinha já, vou passar o dia em Troia. Só que eu não vou dormir em Troia. Eu vou dormir já na cidade seguinte. Então, a estadia vai ser na cidade seguinte. Aí você tem que ver que no hotel do seguinte, você... Ah, eu posso chegar meia-noite? Eu posso chegar a hora que eu quiser? Tem que olhar isso também, horário de check-in, check-out. E no anterior, ah, eu posso sair 8 da manhã, 9 da manhã? Aí já é mais fácil, né? Um horário mais tranquilo. Mas o de Troia, eu vou chegar... Porque assim, o sol, verão aqui em Portugal, 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite, você está na praia ainda. Então, aí você sai comer. Ah, vou sair para comer e tal. E de Troia para Setúbal, por exemplo, que é a próxima cidade, eu ainda tenho uma balsa. Esqueci o nome ali. Mas é tipo uma balsa que você tem que pegar. Então, e a balsa vai até meia-noite e meia. Então, sair da praia, resolver jantar, pegar o ferry, chegar em outra cidade e procurar. Então, eu vou chegar tipo meia-noite e meia. Então, você já tem que já ver. Ou você vai ter que adiantar. Não, não dá até 10 e meia. Então, isso você já tem que planejar. Mas isso já faz parte do micro planejamento, né? E o micro planejamento é pelo menos você saber o que tem para fazer em cada lugar, né? Na verdade, para você decidir aqui, o número de dias que você vai ficar em cada lugar, você já tem que ter um micro planejamento. Você saber que a Setúbal, eu preciso de 1, 2, 3, 4 dias ali. Saber que eu preciso de 4 dias, eu já vi mais ou menos o que tem para fazer, né? Então, isso... Ou se você não tem que fazer micro planejamento, já entra direto no Google e vê lá quantos dias eu devo ficar em X lugar. E aí, você vai ver lá a maioria falando 3 dias em... Não sei o que é como, 5 dias. Não onde estiver a maioria falando, ah, tais dias é mais ou menos o quanto você precisa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, dando um pouco de dicas de como planejar uma viagem e contando como que eu faço para planejar minhas viagens, minhas séries, meus vídeos. E quem quiser aula de caligrafia aqui, posso dar aula de caligrafia para vocês aí. Beleza? Então, se você souber que alguém está precisando de aula de caligrafia aí, já compartilha com ele aí. Não esquece de deixar aquele like, que me ajuda bastante aí. E vocês já viram que eu dei spoiler, spoiler da próxima série que está por vir aí. Matadora. Essa série... Assim, eu estou empolgado. Eu acho que vai ser bem legal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí para não perder. O primeiro episódio está saindo aí já, entre hoje e amanhã já sai, que vai ser sobre as ilhas berlengas. Então, primeiro vídeo da série Portugal, Praias de Portugal no verão, de norte a sul, as conhecidas e as não tão conhecidas, principalmente as não tão conhecidas. Então, tem bastante conteúdo legal para ver. E tem essa road trip aí que eu vou fazer. No meio dessa série, vai ter uma sequência aí, vai ter uma série paralela aí, que vai ser a road trip, que eu vou tentar mostrar o dia a dia da road trip também. Beleza, galera? Falou e te vejo nessas duas séries aí. Falou! Falou!